Nuno, estivemos aqui há cerca de um mês e como sabe nós temos esta iniciativa de uma vez, duas vezes por ano, sempre que é possível entregar as vendas em banca a uma instituição ou um grupo, neste caso achámos que faria tudo sentido até pela época do ano que atravessámos que fosse o grupo de Adores de Almeirinho, também de forma a promovê-lo, além de lhe ajudar monetariamente e por isso hoje reunimos-nos aqui para lhe entregar este que é na dádiva, resultado da venda em banca do jornal Almeirinense no mês de dezembro, na última quinzena, é um valor simbólico, são 100 euros, é aproximadamente o que nós vendemos em banca durante essa edição e por isso temos todo o gosto de vos apoiar com este valor. Muito obrigado, em nome do grupo, tenho a agradecer esta atitude, certamente nos permite fazer mais alguma coisa, até porque é importante sempre, temos a divulgação, mais dadores de sangue, se é preciso mais dadores de sangue, e são pequenos valores que juntos conseguimos projetar o grupo e as ativas que realizamos em Almeirinho. E do que precisarem de nossa parte, teremos sempre uma porta aberta para vos receber e para vos poderem ajudar em tudo o que for necessário. Certamente que permitirá termos mais alguma folga para podermos divulgar e organizar melhor as dádivas e eventualmente conseguir mais dadores, portanto é com estas pequenas coisas que nós vamos conseguir crescer e eventualmente chegar também a outros locais no concelho, às fazendas de Almeirinho, e foi uma surpresa agradável e estamos muito agradecidos. Esta ideia surgiu há uns anos atrás, tem sido nosso panágio, este tipo de iniciativas de todos os anos e sempre que podemos, gostamos de rodar um pouco por todas as instituições, neste caso o grupo de dadores, até talvez pela pouca visibilidade que ele tem em Almeirinho e a importância que ele deveria ter e talvez passe um bocadinho, de uma forma discreta, achámos que fazia tudo sentido desta vez atribuir este destaque, este valor, seja ele ser monetário ou não, ao grupo de dadores que têm uma intervenção tão fundamental todos os dias nas nossas vidas e muitas das vezes são invisíveis, não é? Porque sem o trabalho detrás deste tipo de associações seria muito mais difícil trabalhar nos hospitais, nas clínicas e termos a taxa de sobrevivência que hoje temos no nosso país e no nosso sistema de saúde. Para 2021 esta iniciativa irá continuar? Sim, sem dúvida, esta iniciativa é para continuar, não só pelo valor que, pronto, é um valor que acaba por ser um valor simbólico, mas também pelo destaque e a visibilidade que nós queremos dar a estas instituições. Achamos que o jornal almeirenense, enquanto órgão de comunicação local, tem também esta missão de relevar e trazer para a atualidade da agenda do dia este tipo de instituições e este trabalho que se faz e que muitas das vezes fica só nos bastidores.